Lima, como é que é a satisfação de voltar ao Botafogo? Você que começou a carreira profissional aqui dentro do Santa Cruz, né? Olha, tô muito feliz, cara. Tô tendo a oportunidade agora de estar vestindo a camisa do Botafogo profissionalmente, né? Até então nunca tinha jogado profissional pelo Botafogo. Tô tendo essa oportunidade aí e tô muito feliz, motivado. E espero responder à altura, junto com os companheiros, pra gente fazer um bom paulista esse ano. Você não jogou profissional pelo Botafogo, mas você foi profissionalizado aqui aos 14 anos, né, Lima? Foi, fui bem cedo na história. Comecei aqui nas categorias de base, né? E com 14 pra 15 anos fui profissionalizado. E saí daqui do Botafogo com 18 anos em 2003. E não tive a oportunidade de jogar e agora que eu vou ter. E tô muito feliz, cara. Muito motivado e ansioso até essa estreia. Lima, você é um jogador com passagem por grandes clubes. 140 partidas pelo Atlético, 50 pela Portuguesa, futebol espanhol, Real Betis. Expectativa de disputar um paulistão pelo Botafogo agora, já em cima da hora. Você chega faltando uma semana pra estreia. Ah, exato, né? Eu, nas minhas férias agora, procurei me preparar, procurei me condicionar, né? Não parei totalmente. Claro que eu chego agora aí com um pouco de preparação, mas também não chego zerado, né? Então, acredito que dentro de alguns dias eu já vou estar em boa forma. E o quanto antes eu poder estar bem, pra poder ajudar os companheiros, vai ser importante. Então, tô bem focado nisso daí, me preparar bem, trabalhar forte no dia a dia, conseguir melhorar pra estar logo à disposição do professor. Você vem acompanhando a montagem da equipe, os jogadores que já estão aqui, os jogos treino, o sábado venceu o sertãozinho. Você vinha acompanhando meio de perto, assim, a preparação, Lima? Não, eu vinha, né? Eu, por ser nascido e criado aqui, né? Eu mesmo, quando estive fora, sempre acompanhei e agora não foi diferente. E desde o final do ano aí, da virada do ano que teve, tava tendo essa oportunidade de acertar aqui no Botafogo, né? Eu já vinha acompanhando e tô muito feliz. Eu acho que o Botafogo montou um grande grupo, a esperança tá muito grande da gente fazer um grande campeonato. E eu acho que o intuito é esse, é tá todo mundo focado, todo mundo concentrado no objetivo, um campeonato muito difícil, um tiro muito curto, então a gente tem que estar completamente concentrado pra gente já começar com o pé direito e ir até o final. Você não trabalhou com o Wagner Lopes, mas que tipo de referência você tem dele? O que você espera trabalhando aí com o Wagner? Ah, a gente no meio do futebol, a gente tem muitas informações, né? Dos treinadores, jogadores, isso acontece demais, né? E as informações do Wagner, as melhores possíveis, já tive um contato com ele já. O cara é muito sério, o cara é trabalhador, o cara também, como jogador, jogou muito no futebol japonês, em uma escola extremamente disciplinar e eu tô muito feliz, feliz pela oportunidade de trabalhar com ele, de conhecer ele, a comissão toda, os companheiros alguns que eu já conheço, outros não, mas tô muito feliz e motivado. Você joga também de volante, né? Na zaga e um pouquinho mais à frente ali. Chega pra ser titular, pra brigar pelas duas posições, se não der atrás no meio, o importante seria jogar ali, mano? Olha, eu venho, claro, né, que essa disputa no dia a dia é muito saudável e é benéfica e tem que existir, né? Eu acho que quem ganha com isso é o grupo, é a comissão, é o clube principalmente. E claro que eu venho pra brigar dentro de uma saúde pro grupo aí, pra ser titular também, mas respeitando e cada um procurando o seu espaço. É como eu falei, o campeonato quando ele é curto e com bastante jogos de final de semana e meio de semana, todo mundo vai jogar. Então, assim, é importante todo mundo estar preparado, focado, que na oportunidade de entrar, tem que entrar e responder.